13 de setembro de 2022. Nas primeiras horas da manhã, Adenilso foi encontrado morto lá no bairro Trisidela, com um tiro no peito. E de acordo com as informações de populares, quem teria tirado a vida de Adenilso teria sido o Cássio e o Pepeu. A polícia militar estava no local, foi até o local, em seguida chegou a polícia civil que fez várias rondas no bairro Trisidela na intenção de prender Pepeu e Cássio, mas não conseguiu. Já no dia 19 de setembro, numa segunda-feira, Pepeu se apresentou aqui na delegacia de polícia, negou de ter participado no crime. Já na terça-feira, dia 20 de setembro, o Cássio se apresentou na delegacia com a presença de um advogado e negou, mas chegou a relatar que o Adenilso ia tirar a vida dele, o Adenilso e o Cambota estavam querendo tirar a vida dele. Mas o delegado do segundo DP já fez o pedido da prisão de Cássio. Cássio também chegou a relatar que os dois, o Cambota e o Adenilso queriam tirar a vida dele. Foram ouvido ele e o Pepeu e foram liberados. A delegacia do segundo DP fez a sua parte. Agora espera uma resposta do poder judiciário. O Cássio está em liberdade. Repórter, Raí Lima, para a TV Mearim. Atenilso e o Pepeu